Nós voltamos, notícia da manhã especial, despedida do prefeito Firmino Filho, com imagens ao vivo do cortejo que está na região norte de Terezina e já dando aqui também um adeus para o prefeito que foi tão importante para a história de Terezina nesses momentos finais aqui do notícia da manhã. O prefeito Firmino que gravou um vídeo no gabinete da prefeitura de Terezina, no gabinete da prefeitura, se despedindo. No último dia de 2020, me despeço desse lugar que representou durante alguns anos o meu compromisso público com cada um de vocês. Sou extremamente grato pela confiança, pelo carinho e por todos os aprendizados aqui conquistados. Saio com coração em paz e feliz por tudo que Terezina me ensinou. Nossa eterna gratidão. Deixo nesse lugar o Firmino Prefeito, mas sigo como o Firmino que sempre fui. O mesmo menino que cresceu correndo pela rua Olavo Bilac e depois saiu misturando sua vida a cada um dos cantos dessa cidade, fazendo disso uma das grandes missões de sua vida. Muita boa sorte aos novos gestores. Que Deus abençoe cada um deles. A gente se vê por aqui. Grande abraço a todos. Muito emocionante nesse vídeo. Muito forte. Já queria agradecer aqui ao Joelson Jordani. Daqui a pouco tem o Jornal do Piauí também especial, Joelson. Daqui a pouco voltamos com as informações completas a respeito da cobertura da despedida ao prefeito Firmino Filho. Até daqui a pouco também, Alivaldo. Até daqui a pouco, Nádia. Vamos seguir nesta cobertura especial no adeus ao ex-prefeito Firmino Filho. Imagens ao vivo do cortejo dos terezinenses aplaudindo, se despedindo, desejando aí que Firmino tenha um descanso eterno, tranquilo, desejando tranquilidade, serenidade, conforto em especial para a família que está enlutada neste momento. Notícia da Manhã Especial se despede com essas imagens, mas também com imagens importantes da vida de Firmino. Me despeço desse lugar que representou durante alguns anos o meu compromisso público com cada um de vocês. O mesmo menino que cresceu correndo pela rua Olavo Bilac. E depois saiu misturando sua vida a cada um dos cantos dessa cidade, fazendo disso uma das grandes missões de sua vida. Olá pessoal, dando uma pedalada neste domingo aqui na Universidade Federal do Piauí. E depois saiu misturando sua vida. E depois saiu misturando sua vida. E depois saiu misturando sua vida. Obrigado.